Olá, mestrandas e mestranos. Meu nome é Fernando Perlato, sou professor da disciplina Temas de Reformas da Educação, junto com a professora Beatriz Barso Teixeira. Estou aqui hoje para gravar esse vídeo, para conversar um pouco com vocês a respeito de temas sobre os quais nós vamos discutir ao longo das próximas semanas. A partir de agora, o curso vai entrar, pelo menos durante três quinzenas, numa reflexão mais geral em torno de reformas que ocorreram ao longo das últimas décadas, sobretudo a partir dos anos 80, e que modificaram substancialmente as políticas educacionais em todo o mundo. Para que a gente possa retomar um pouco a reflexão sobre essas mudanças, para que a gente possa ter um quadro mais geral sobre as reformas educacionais, é importante que a gente faça uma contextualização histórica, para que a gente possa compreender as próprias mudanças educacionais. Uma vez que mudanças educacionais não ocorrem sozinhas, elas não se dão à toa, elas se dão a partir de resultados, de processos, de respostas, de mudanças históricas que ocorrem no mundo. E se nós formos pegar ao longo das últimas décadas, uma série de mudanças ocorreram em todo o mundo. Se nós pegarmos o contexto pós Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial vai de 1939 até 1945, o mundo se organiza de forma muito simplificada a partir de dois grandes blocos. De um lado nós temos os Estados Unidos e de outro lado nós temos a União Soviética. Os Estados Unidos defendendo a expansão do modelo capitalista e a União Soviética defendendo a expansão do modelo comunista. E cada um desses países, cada um desses blocos, buscando construir zonas de influência. O que é interessante perceber é que apesar das diferenças desses dois modelos, eles tinham em comum um aspecto muito significativo. O fato de que tanto o modelo capitalista quanto o modelo comunista ou socialista nesse momento apostavam, acreditavam firmemente na ideia de um Estado regulador. Ou seja, um Estado que fosse capaz de pensar políticas sociais, de regulamentar o mercado e de planejar, de fato, uma série de medidas, uma série de iniciativas, entre elas as políticas educacionais. Se nós pegarmos, por exemplo, Cuba, Cuba era uma zona de influência da União Soviética. A Revolução Cubana ocorre em 1959, não é inicialmente uma revolução comunista. A Revolução Cubana é uma revolução nacionalista, uma revolução democrática, é uma revolução anti-imperialista. Porém, Cuba era zona de influência dos Estados Unidos e os Estados Unidos tentam resistir ao processo de Revolução Cubana e a resposta que Cuba vai dar a esse processo vai ser uma aproximação da União Soviética que faz com que gradativamente Cuba se caminhe para uma aproximação do modelo comunista. E gradativamente, ao longo do tempo, Cuba vai adotando métodos, procedimentos, políticas muito semelhantes às políticas comunistas que apostam firmemente no Estado. O Estado como regulamentador, como planejador das políticas sociais. E se nós formos ler, por exemplo, os textos sobre Cuba, sobre a política educacional de Cuba, que nós recomendamos como leitura complementar, nós perceberemos que Cuba investe maciçamente, o Estado cubano investe maciçamente em políticas sociais, em políticas educacionais e faz um processo de alfabetização, um programa de alfabetização em massa, sobretudo de jovens e adultos e consegue praticamente ser analfabetismo. Mesmo a crise que Cuba passou recentemente ao longo das últimas décadas após a desintegração do bloco soviético, que vai afetar Cuba profundamente, nós teremos ainda a herança, a permanência dessas políticas educacionais que apostam firmemente na ideia de um Estado regulamentador. Então, isso do lado soviético. Se nós olharmos para o bloco capitalista, nós veremos também que o Estado atua como um agente regulamentador de forma muito significativa. Não à toa, se nós pegarmos o período que vai da Segunda Guerra Mundial até aproximadamente 1975, meados dos anos 70, nós temos de 1945 até 1975 aquilo que vai ser chamado pela historiografia, pela bibliografia dedicada ao tema, de 30 anos gloriosos do capitalismo. Porque vai ser um período de enorme expansão do capitalismo, no caso da Europa, uma expansão do capitalismo que se dá com uma injeção forte de dinheiro, de recursos dos Estados Unidos via Plano Marshall. Então, você tem um amplo desenvolvimento dos países capitalistas europeus. E o que é interessante perceber para dialogar com o que nós estamos conversando é o fato de que os países europeus se expandem nesse contexto, crescem economicamente com uma forte presença do Estado. O Estado regulamentando a economia e o Estado investindo maciçamente em políticas sociais. Não à toa, nesse período dos 30 anos gloriosos, nós teremos a consolidação dos chamados Estados de Bem-Estar Social ou Welfare State nos países europeus. O que caracteriza esse Estado de Bem-Estar Social? É um Estado que investe maciçamente em políticas educacionais, em políticas previdenciárias, em políticas sociais. Então, essa é a grande marca desse contexto. Dos anos 45, fim da Segunda Guerra Mundial, até aproximadamente meados dos anos 70, nós temos o que nós poderíamos chamar de uma era de ouro do Estado interventor, seja no bloco socialista, seja no bloco capitalista. A grande questão que nos interessa particularmente para o curso é que a partir de meados dos anos 70, esse Estado interventor começa a entrar em crise. No caso do bloco comunista, essa crise vai se dando gradativamente. a partir dos anos 80 até chegar nos anos 90, quando ocorre a queda do Muro de Berlim, em 89, a desintegração do bloco comunista, nós temos um processo gradativo de crise desse modelo soviético. Porém, se olharmos para o mundo capitalista, já em meados dos anos 70, nós temos uma crise significativa e fundamental desse Estado regulamentador. Essa crise se dá em meados dos anos 70, por um lado, por uma crise fiscal dos Estados, os Estados, eles passam a ter uma série de dificuldades, uma série de dificuldades para investir, para permanecer com investimentos maciços em educação, em políticas educacionais e, por outro lado, você tem outras crises que parecem que se encontram nesse contexto, como a crise do petróleo de 1973. O saldo geral, o resultado desse processo é uma crise fiscal dos Estados nos anos 70. Então, a partir dos anos 70, você tem a emergência, o aparecimento de uma série de governos que tem como marca fundamental a crítica significativa ao Estado regulamentador. Retomando-se, de 45 até 75, nós temos os anos dourados do Estado interventor, a partir de meados dos anos 70, nós temos a crítica a esse Estado interventor com a emergência, com o aparecimento daquilo que foi a que ficar conhecido na bibliografia de neoliberalismo. O neoliberalismo nada mais é do que uma retomada de elementos do liberalismo que tem como marcas principais a defesa de um Estado mínimo, um Estado pouco regulamentador do mercado, um Estado que investe pouco em políticas sociais, partindo da ideia de que, quando o Estado regulamenta o mercado, ele atrapalha, em grande medida, o livre mercado, a livre circulação de mercadorias. E, quando o Estado investe maciçamente em políticas sociais, esse Estado atrapalha também a livre concorrência entre os indivíduos. Não à toa, o neoliberalismo consagra como sua ideia central a própria ideia de meritocracia. O que é meritocracia? Nada mais é do que aquela ideia de que cada um deve correr atrás de seus próprios objetivos e cada um alcança a partir daquilo que conseguiu obter. Ou seja, o Estado, quando ele intervém nesses processos, ele atrapalha a livre competição entre os indivíduos. E nós temos alguns governos que vão ter papel fundamental na disseminação, na expansão desse modelo neoliberal, desse paradigma neoliberal. Nós temos, na Grã-Bretanha, no Reino Unido, a figura da Margaret Thatcher, que chega ao poder em 1979 e vai ter um longo governo como primeira-ministra do Reino Unido e vai fazer uma série de reformas com esse intuito. Reformas neoliberais no sentido de reduzir o tamanho do Estado, reduzir o peso do Estado e tentar avançar ao máximo as relações de mercado. Não à toa, a própria Margaret Thatcher dizia, de forma muito clara, que não existe sociedade. O que existe são indivíduos. Indivíduos que disputam entre si, indivíduos que competem no mercado. Então, o que é importante destacar é que, embora nós tenhamos os governos da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan no Reino Unido e nos Estados Unidos, respectivamente, esses dois governos tenham sido o epicentro da expansão dessas políticas neoliberais, nós vamos ter uma disseminação, a partir dos anos 70 e dos anos 80, de uma série de governos que vão buscar fazer reformas justamente concentradas nessa orientação. Desresponsabilização do Estado e descentralização das responsabilidades. Nós temos na América Latina, por exemplo, ainda na ditadura, no Chile, por exemplo, nós teremos no governo Pinochet uma série de reformas neoliberais orientadas nesse sentido. Então, as políticas neoliberais, elas se expandem de uma forma significativa e, naturalmente, o terreno educacional, o terreno das políticas educacionais não passaria incólume esse processo. Então, recapitulando, de tudo o que foi dito, o que nós podemos ter em vista é que se de 1945 até 1975 nós temos, de forma geral, num modelo esquemático, uma centralidade muito significativa do Estado, o Estado como agente regulamentador das políticas sociais, o Estado como regulamentador do mercado, a partir dos anos 70, esse Estado, essa centralidade do Estado entra em crise e o que nós temos como defesa central é a desresponsabilização do Estado e a descentralização das responsabilidades, que vão afetar, consequentemente, de forma muito significativa, as políticas educacionais. Bem, esse é um panorama mais geral para que a gente possa aprofundar a discussão. Todos os demais textos relacionados a essa discussão estão disponíveis na plataforma. Participem do fórum, participem das discussões e estamos à disposição para tirar quaisquer dúvidas. Um abraço!